Para um tratamento eficaz na pele negra, nós precisamos fazer as sessões dentro de um cronograma bem certo. Nós iniciamos a cada 30 dias, entre uma sessão e outra, e no final, quando o pelo está mais fino, mais fraco, nós levamos esse espaçamento para 40, 45 dias, até 50 dias.